A professora Aurina Oliveira Santos, reitora do Instituto Federal da Bahia, é uma das homenageadas. Ela está no magistério há 36 anos e se destacou pelo trabalho de educação junto a populações carentes, preparando alunos em cursos profissionalizantes. Aqui nós representamos tantas outras que contribuindo com ações de norte a sul do nosso país, com ações educativas, mudam a dura realidade da vida de muitos. Muitos jovens e adultos das nossas cidades, dos nossos interiores. Aurina e outras 10 professoras receberam a medalha da Ordem Nacional do Mérito, pelos esforços em melhorar a educação pública no país. Algumas homenageadas estão no magistério há mais de 50 anos e contribuíram para a criação de supletivos para jovens e adultos em comunidades carentes e alfabetização de índios. Nós sabemos que na construção de uma sociedade justa, de uma sociedade formada por pessoas com valores e com ética, é importante a educação. As professoras que estão recebendo essa distinção se destacaram, cada uma nos diferentes níveis da educação e nas diferentes realidades em que atuam nas diversas regiões do país. O ministro da Educação, Fernando Haddad, também elogiou o desempenho das professoras no desenvolvimento da educação brasileira e como forma de valorizar o magistério e educação básica, anunciou para amanhã a publicação de uma portaria que pela primeira vez vai oferecer bolsas de mestrado. É justamente utilizar o mestrado como formação continuada para depois da graduação, uma vez que a maioria dos professores já tem uma licenciatura. Então, para prosseguimento nos estudos, além da especialização que tem sido a regra no país, seguindo a experiência dos países desenvolvidos do ponto de vista educacional, nós vamos estender as bolsas de mestrado para os profissionais da escola pública que tenham interesse neste diploma. Então, vamos...